Ué, eu sou o Beymaz, eu sou o Granga da Legacy, no Ghost of Sun gameplay de Gyarados, onde fica bem elucidado o porquê você deveria bater no Hayquaza. Se você resolver bastante como é o late game, como o jogo seria diferente se o Hayquaza só sofresse um pouquinho mais de golpes, rapaziada. Espero que vocês gostem bastante desse game. Tô bote, né? Não! Maluco, desci do A e Madikarp, alguém me salva, véi. Pega o nosso ataque, ó. Quer ver? Toma. Aí, Beymaz, calma. Deixa os outros jogarem também. Aham. Opa, vamos lá. É, ó. Ah, ele pegou. Leve nas pontas poderosas. Meu Deus, vamos, Talon, vamos, Talon. Vamo! Aí, Beymaz, calma. Uop! Meu Deus, Jesus amado. Aí, eu vou morrer, alguém me achar. Por favor, bate nele, eu vou te pontuar. Meu Deus, meu Deus. Mano, vocês viram a velocidade que o... que o bagulho viaja? Tipo, se liga. Oh, é muito rápido. Que isso? Ah, que isso, para. Eu nunca testei esse pulo no modo treino. Não sei como é que funciona. Ou se funciona bem. Tudo bem aí, Beymaz? Você está comendo o quê? Ai, ponto. Voltava o pôr dela, morro, acho Uuuuh Ah, velho Mano, é impossível mirar Isso, velho É impossível mirar isso, mano O fogou muito rápido, velho Agora ficou muito mais fácil Over, oh, my kill Oh, um pôr Oh, um pôr Ok Done Ficou gostado Não tem um objetivo pra fazer A gente tá sem até um também Vale mais a pena eu pegar essas abelhas E depois subir do que... Bom, não tem Valeu mais a pena eu pegar o XP aqui e depois subir Porque não é como se eles conseguissem fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Eles tão me pingando, só que... O próprio time adversário não tem o que fazer com essas kills Vou aqui, vamos ver Vai tomar Já doeu isso aqui Toma Bocahada Tá desespero, nossa Vamos jogar? Tô apertando meu botãozinho de ult aqui Pra ficar enjalvejável Mas infelizmente eu tô contra um Charizard de soco Achei que o Charizard desse do aí é da visão pra gente Vai quebrou Vai quebrou Só que eu acho que o que estão achando desse boneco é que ele é muito forte mesmo A galera que tá jogando com ele em alto nível Eu não gosto dele, né? Mas... Sou eu pra dizer alguma coisa É um paizinho De nada Interessante Ela porque ela entrou no Shedinja Mostrou o boneco Mas não mostrou o HP dela Porque ela tava invisível Não, não é? Eu nunca mais conheço Eu nunca mais ganhei Eu vou pegar essa É que hoje vai ter festinha aqui no... Cara, eu podia ficar no ult dela, porque não ia acontecer nada. Cara, eu tenho algum time que eu dei um quadra solo. Mila, vai uns vinte e seis hoje na moral. Que isso, cara? Eu acabei de dar um quadra solo, não aconteceu nada, mano. Doideira. O problema é que todo mundo nasceu de ult agora. Ele só farofa, mano. A gente não pega Gleison de ult, Charizard de ult. Chandelure, pega aí pra nós! Caralho. Estou de tomar um knock-up do Back 4. Ih! É, aquele que só que joga a pena. Certar 10 skills. É, aquele que... Puxa, isso não pegou. Interessante. Eu não sei como é que funciona o balance dele, mas... Aparentemente não é fácil de acertar. Carta! Não é eche. Pode, obedeマ a vinte e... Aps-carta! A appareil! Aplante! Fim. Aplante! Tira! Aplante! 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 Tchau. Tá bom, o parceiro é um pouquinho abaixo da média, mas...